Oi, oi, oi! Boa noite, pessoal! Boa noite a todas, a todos! É uma alegria abrir essa rede de transmissão aqui no perfil da Fundação Maurício Grabois, na Nova TV Grabois, em rede com mais de uma centena de perfis no Facebook. É uma alegria conversar com cada uma e com cada um de vocês. Como vocês sabem, ontem, ao meio-dia, nós lançamos a Nova TV Grabois. A Nova TV Grabois, a TV da Fundação Maurício Grabois, da fundação que apoia a luta de ideias do PCdoB, a Nova TV Grabois terá uma programação diária. Todas as segundas-feiras, como vocês viram ontem, nós teremos um programa conduzido pelo professor Elias Jabor, enfrentando os grandes dilemas sobre a China. Nas terças-feiras, nós contamos com a presença de Ana Maria Prestes, a minha próxima convidada para conversar comigo sobre o seu canal. A Ana tem um programa chamado Miramundo, em que ela abordará as questões relacionadas à América Latina e também relacionadas ao olhar das mulheres no Brasil e no mundo. O primeiro programa da Ana, que foi ao ar hoje, ao meio-dia, aborda o tema do Foro de São Paulo. Por que será que falam tão mal do Foro de São Paulo? O que eles temem? A Ana vai conversar com a gente sobre isso e muito mais já, já. A programação segue na quarta, com a Lívia Santana, debatendo raça, gênero e classe. Nas quintas, com o Fábio Palácio, debatendo cultura e comunicação de massa. E nas sextas-feiras, conta com a minha participação e da professora Dani Balbi, comentando a semana no governo Bolsonaro. Então, de segunda a sexta, ao meio-dia, todas as semanas, nós teremos novos conteúdos na TV Grabois. Quero pedir para que vocês sigam no YouTube a TV Grabois, que compartilhem essa live nas redes de vocês, que acionem no canal do YouTube o sininho para as notificações e que agora nos ajudem comentando a live e comentando lá na TV Grabois. Quem está assistindo aqui no Face, pode abrir a janela, ir até lá, botar para se inscrever, marcar o sininho, fazer toda a coisa toda e começar a curtir diariamente os nossos conteúdos. Também compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp, subir no Facebook, botar no Instagram. Quem ainda não segue a Fundação no Insta, vai até o Insta, siga também. Eu acho que vocês vão gostar bastante de tudo que a gente está produzindo para ajudar na luta de ideias, para que o Brasil possa enfrentar esse momento tão dramático e para que a gente possa conhecer mais, estudar mais, fazendo isso juntas, fazendo isso juntos. Eu quero chamar a minha querida amiga Ana Maria Prestes. Oi, Ana. Oi, Manu. Tudo bem? Você já viu? Valeu a pena a minha faculdade de jornalismo, né? Cada vez que eu abro essa live da TV Grabois, eu... Cadê, Luísa? Cadê? Eu penso assim, nossa, valeu a pena a faculdade. Tá show, tá ótimo. E aí, Anitta? A gente se inspira. E aí, tô animada? Eu tava perguntando, hoje subiu o teu primeiro vídeo, né? Eu vi. E ontem a gente fez aquela live muito louca, né? Era muita gente ao mesmo tempo. Eu percebi. Eu pensei que eu tinha vindo um carnaval, assim. Pois é, eu percebi. Percebi? Mas foi bom. Não, eu percebi que foi, assim, uma confusão, mas foi bom. Foi bom, foi bom. E a nossa turma ficou animada. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu vai trazer de conteúdo na tua participação. Primeiro, Ana, fala sobre o nome Miramundo, né? Porque a gente entende o nome desde o lugar mais óbvio. Mas ele tem segredos também, né? Ele tem outro significado. Tem. Então, Manu, bom, obrigada. Primeiro oi pra todo mundo. Obrigada a toda a equipe que tá aí no backstage. Eu sei que trabalhando muito. Todo mundo que tá assistindo. De fato, o nome que a gente escolheu tem uma história também, né, Manu? Ele tem uma cara de latino, coisa latina. Miramundo, tipo assim, olhar pro mundo, ver o mundo, né? Mirar. Mas você sabe que eu tenho um vínculo aí de nascimento, de natalício, né? Com a Rússia, com a União Soviética. Eu nasci na União Soviética quando os meus pais estavam exilados, né? Da ditadura. Família Prestes. E em russo, mir significa mundo. E mir significa paz. Então, essa foi uma palavra que eu sempre tive comigo, assim, muito. Tanto é que quando eu escrevi o livro infantil, o Mirella, ele veio essa coisa que ela não é intuitiva, as pessoas não sacam. Não, ela não é. Mas quem sabe o russo sabe, né? Tipo assim, minha mãe sabe, digamos assim. A gente tem que fazer um vídeo. Viu a Mari que faz os nossos vídeos maravilhosos do TikTok? Tem que fazer um contando, né? Isso do Miramundo. Dá pra pegar essa explicação da Ana daqui e aproveitar. É verdade. Então, tem isso. É mundo, é paz. É a luta por um mundo em paz que passa pela América Latina, né? É, exatamente. E a gente vai contar muito isso, né? No canal. Eu vou contar com as pessoas que desde muito jovens têm uma atuação... Sempre teve uma atuação muito plural, né, Ana? Porque a tua graduação é em Ciências Sociais. Aí, o teu mestrado foi na Ciência Política, né? Doutorado também. E doutorado também. Mas com temas muito relacionados à questão internacional vinculado à participação popular sobre os fóruns sociais mundiais, né? Não tô errada, tô? Não, tá certo. É isso. E eu mesmo... Tu sempre estudou gênero e sempre teve uma atuação internacionalista, né? Seja as pessoas, elas olham assim, elas te olham agora, né? Mas desde muito menina. Quando eu entrei na UJS, tu era a minha dirigente na Comissão de Relações Internacionais, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco isso, dessa tua trajetória, que é acadêmica, mas que é militante desde menina, né? Então, eu já nasci numa casa internacionalizada, né? A minha avó fala que a nossa casa em Moscou era mais frequentada que a Embaixada Brasileira em Moscou. Ela tem o maior orgulho de falar isso até hoje. E na nossa casa, a casa do Prestes em Moscou, passavam os dirigentes do mundo inteiro. E mesmo depois, quando a Anistia, a gente veio pro Brasil, né? Na Casa do Rio. Então, é sempre... Essa coisa internacional sempre teve muito presente, sabe? Eu já escutava falar dos dirigentes comunistas, como o Alismen, de Uruguai, um Covalan, o Álvaro Cunhal, português. Eles eram da convivência do meu avô. Então, essa coisa internacionalista sempre teve comigo, né? O primeiro Festival Mundial da Juventude dos Estudantes que eu tenho notícia é um... Em Cuba, em 78, quando eu nasci. Que o meu pai fala que voltou pra Rússia desse festival porque eu tava nascendo. E depois o Festival de Moscou, nos anos 80. E aí, em 97, eu já secundarista, junto com a UJS, fui pra Cuba pro Festival Mundial da Juventude dos Estudantes. Então, eu falo que desde ali eu sou internacionalista. eu nunca larguei as relações internacionais. Então, já vou aí muitos anos, né? Tenho muito orgulho de ter sido Relações Internacionais da UJS, junto contigo. A gente fez muita coisa. Fomos parar lá na Argélia. Fizemos o Festival de Caracas. A maçã é muito barro, né, Ana? A maçã é muito barro. Dormimos muito em acampamento de Fórum Social Mundial, de Festival de Juventude. Você sabe que eu tenho... Uma vez, tu me deste uma tarefa de ir pro Fórum de São Paulo, na Guatemala, onde se criou o encontro, o tager de juventude do Fórum, né? Em 2013, se eu não me equivoco. E dali, eu lembro... Olha que louco. Eu me lembrei esses dias da conversa. A gente teve uma reunião com a Juco, com a Juventude Comunista da Colômbia, onde nós estabelecemos a nossa participação na Federação Mundial de Juventude. E aí, eu fiquei muito tempo na Federação. Inclusive, eu fui do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial por conta da Federação, depois por conta da Oclai. E você sabe, Manu, que os nossos amigos estão espalhados pelo mundo inteiro, torcendo por nós, né? A Miriam, lá em Cuba. Você estava falando da Juco, o Gabriel Becerra. Eu falo com ele quase todos os dias por conta da tensão na Colômbia. Até para saber se ele está bem. Você está bem? Está tudo tranquilo? Sim, mesmo. Então, assim, a gente tem amigos hoje espalhados porque nós, comunistas, somos internacionalistas, né? Sempre. Então, eu acompanho essa cena internacional. Tenho essa coluna que se chama Notas Internacionais, em que eu tento trazer umas pílulas sobre o que está rolando no mundo todo. Mas o coração latino-americano sempre fala mais alto também, né? Então, a gente acompanha muito o que está acontecendo no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, Cuba, México. Então, eu vou trazer muita coisa da América Latina. E, de um tempo para cá, eu tenho estudado muito a participação das mulheres na política, Manu. O tema de gênero não foi sempre um tema para mim. Mas depois da maternidade para ti... Pois é. Mas, para mim, foi mais depois da maternidade. Assim, com a maternidade, chegou esse tema. Eu falei, não, não é possível. Porque acho que na maternidade, a gente conhece um machismo que a gente não conhece em outros momentos. Renata, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero sugerir para as pessoas que elas vão até o teu Instagram e elas te enviem o telefone para quem quiser receber as notas internacionais. Porque tu publica, eu recebo no telefone. Eu não sei se tu manda de algum outro jeito. Não, eu mando para algumas pessoas por e-mail, mas a maioria é pelo WhatsApp. E eu quero dizer que as pessoas que quiserem receber, o que a Ana produz é muito, muito legal. É uma síntese, né? Não é uma síntese jornalística, é uma síntese engajada sobre os conflitos, os avanços das negociações, todos os temas mais importantes do mundo. Ela manda pequenas notas, né? Pequenas notas no Axe, é assim? Que vocês podem ir lá no anaprestesdf no Instagram. Mandem pela directa da Ana o celular de vocês para serem incluídos nessa lista de transmissão dela que vocês vão gostar. Fechei, Ana. Isso, não, é isso. E aí eu estou ligada nesses temas do mundo todo, no tema das mulheres, como eu falei. De um tempo para cá, venho fazendo literatura infantil também, fiz o Mirella. A gente fez um livro em homenagem a Maria Prestes, a nossa avó, que é o Minha Valente Avó. Então, estou em muitos temas, em muitas pautas. Então, a gente vai trazer tudo isso para o canal, ver o que está mais quente. Hoje eu gravei um vídeo sobre Chile, fiquei super emocionada. Manu, você sabe que serão 81 mulheres e 74 homens, na Assembleia Constituinte. Isso é histórico. É a primeira vez. A esquerda brasileira refletir, né, Ana? Porque aqui tentam criar essa contradição entre o avanço da luta social dos trabalhadores e a participação dos jovens, das jovens, né, e das chamadas minorias, que no Chile também se organizam. Não por nada, o símbolo, né, da luta social pré-constituinte é o símbolo da bandeira, né, que representa a história originária do Chile. A esquerda brasileira precisa, não adianta elogiar o Chile, ver assim, ah, que legal, aquela jovenzinha prefeita de Santiago, ah, que legal, aquela jovenzinha quando foi para o segundo na região metropolitana de Santiago e não entendeu o que aconteceu. A esquerda mergulhou na luta da juventude das mulheres, né, e o fez de forma encajada, como as mulheres brasileiras também fizeram no Elinão e teve uma turma que começou de ir rebaixando o que a gente tinha produzido, né, Ana? No Elinão, e lembra do Fora Cunha também? Que as mulheres foram as primeiras. Claro, a origem é o Elinão. É, assim como nos Estados Unidos, as mulheres foram as primeiríssimas a sair contra o Trump, né, assim que ele foi eleito, aquela história da Angela Davis e tudo. Então, eu acho que os chilenos, eles se permitiram, isso que você falou, mergulhar, mergulharam mesmo, se permitiram, assim, se permitiram a voz da juventude, das mulheres, e sem cair nessa coisa, ah, é identitarismo, não é identitarismo, não, é luta social. Eles falavam, Manu, nas manifestações de 2019, não são 30 pesos, são 30 anos, né, não são 30 pesos, que era a tarifa do metrô, né, são 30 anos, são 30 anos sistematicamente sendo massacrados por uma política neoliberal, Então, tem consistência a luta deles, né, tem muita consistência, não é uma coisa à toa, né. Então, por isso que eles conseguiram essas vitórias todas aí. Muito bonito, né. E a gente vai contar essa história aqui no canal. A gente vai contar todas as histórias. É, chegou hoje o vídeo, eu vou pedir pra turma tentar furar a fila da edição pra ele entrar na semana que vem. Tem muita gente, muita gente nossa assistindo, eu fiquei, o Renato comentou que ele tá nos assistindo com emoção, o Renato Rabelho, eu sempre fico emocionada quando ele nos assiste, né, Ana? Talvez seja, a emoção é nossa. Muitas amigas, muitas amigas nossas, eu quero aproveitar e pedir pra vocês, então, que estão nos acompanhando, entrar lá no perfil da TV Grabois no YouTube, né, e se inscrever no canal pra receberem todos os dias as notificações dos nossos novos vídeos. Ana, agora eu tava vendo, o teu primeiro vídeo é sobre o Foro de São Paulo, né, que é, digamos assim, a síntese do discurso anti-esquerda e anti-comunismo no Brasil passa pela ideia, né, criada pelo Olavo de Carvalho e pelo bolsonarismo de que o Foro de São Paulo reúne, eu não sei como é que eles imaginam que reúne, né, mas que reúne, assim, uma forma... e imaginam uma capacidade de articulação e de definição de rumos, né, muito diferente, inclusive, da lógica de funcionamento do foro, né, que é uma lógica muito mais de mediação. Então, eu queria que tu comentasse um pouco esse vídeo pra chamar o pessoal pra nos assistir lá. Eu tinha assistido, eu tô no vídeo. Não, mas você tá na produção do vídeo. Tá na produção. Bom, o Foro de São Paulo, ele acabou virando esse espantalho, né, esse fantasma, né, que eles usam, né, esse pessoal, os bolsominhos, o pessoal da direita, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, como uma forma de demonstrar como são maus esses governos que chegaram, né, na América Latina no início dos anos 2000. E o que eu faço é um vídeo justamente pra desmistificar, contar um pouco a história do Foro de São Paulo, como ele chegou em um momento, né, Manu, que tava, assim, colapsando a União Soviética, queda do Muro de Berlim, a esquerda um pouco perdida e refletindo sobre os caminhos, né, e como isso bateu aqui na América Latina, naquela época Cuba era o único país que tinha um governo realmente revolucionário, de trabalhadores e vários partidos da América Latina se juntaram pra pensar e conversar sobre o que tava acontecendo no mundo, nos seus países. Viria aí na década de 90 um neoliberalismo fortíssimo, né, o contexto de Washington varrendo os nossos países aqui e trazendo essa agenda que os chilenos hoje denunciam, né, bem depois de 30 anos de neoliberalismo. E aos poucos esses partidos que nunca se esconderam, que nunca se encontraram clandestinamente, como falam, né, ou secretamente, não, se reuniam em hotéis no centro da cidade como partidos que estão, né, plenos nas recentes democracias, né, óbvio, eram recentes democracias, né, nossa mesmo, com a nossa constituinte de 88, e esses partidos eles vão ter no Foro de São Paulo várias fases, né, essa fase da resistência ao neoliberalismo, a fase de governar, né, nos anos 2000 começaram a governar, era Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Chávez na Venezuela, Lugo no Paraguai, Tabaré Vázquez no Uruguai, o Funes ganhou a Salvador, ou seja, todos esses partidos, o Evo na Bolívia, e houve também um processo de restauração conservadora, eu lembro exatamente que o Correia, o Rafael Correia falando essa palavra, eu aprendi com ele, ele em 2012, lá no Equador, num encontro da Elap, ele falou, olha, tá vindo aí uma onda de restauração conservadora, e essa onda veio, né, o Macri ganha na Argentina, a Dilma é golpeada, e aí o Foro de São Paulo passa a viver uma outra fase de refletir também sobre isso, como foram esses governos, no que falhou, no que não falhou, como reagir a essa onda, e ele tá agora nessa fase, né, de, ao mesmo tempo de esperança, eu acho que a vitória do Fernandes na Argentina traz esperança, a superação do golpe na Bolívia traz esperança, o que tá acontecendo no Chile traz esperança, mesmo os protestos na Colômbia, que a gente sabe que são muito sofridos, doloridos, tem ali um conteúdo também muito forte, né, de esperança, porque a Colômbia e o Chile, a Colômbia e o Chile sempre foram os países em que a direita se comportou de maneira mais limpinha, aparentemente, né, Ana? Era onde a direita se gostava mais com aquela, né, e nesses últimos anos foi o desmascarar, né, do que é, o que foi a ditadura Pinochet, o rescaldo dessa ditadura ainda nas instituições chilenas, né? Exato, eu falo exatamente isso que você falou no filme, no vídeo, sobre o Chile, porque eu falo, olha, esse casamento, né, o liberalismo e democracia parecia tão bonito, né, mas no fundo, assim, ó, tava pulsando, né, tava latente, uma pulsão, né, e aí bastou um, porque eles falam estalido social, né, deu um estalido social, saíram um milhão e meio de pessoas nas ruas, né, em Santiago, naquele 25 de outubro de 2019, ou seja, um conteúdo de tensão social, de indignação, né, e a América Latina é todo o tempo, ontem de madrugada eu acompanhei no Colômbia, não sei se você acompanhou o que aconteceu em Iumbo, que até o Gustavo Petro denunciou, estão matando as pessoas, né, a esmagem, ou seja, a América Latina é sempre muita atenção e muita solidariedade da nossa parte, né, com as pessoas que estão lá sofrendo, estão desaparecidas, que estão sendo assassinadas pelos paramilitares e pela polícia mesmo, né. Eu sei que eu tenho que te liberar pra aula, a Ana vai dar lá, eu tenho anotado aqui o horário que vocês têm que sair, porque eu sei os compromissos de vocês, e eu fiquei organizando todo mundo. Então eu quero te agradecer, chamar o pessoal pra assistir o vídeo sobre o Foro de São Paulo, né, os próximos programas também estão muito legais, eu sei porque eu recebo todos e assisto antes de mandar pra eles. pra ficar rindo de vocês. Então, ótimos, né, ótimos, muito obrigada. A gente vai sair da América Latina e vai ir lá pra China com o Elias. Ótimo, vocês vão lá pra Ásia, né, vão sair da América Latina e vão lá pra Ásia. Tá bom, Manu, obrigada demais. Um beijo grande. Toma pra mim. Tá aqui. Ligam a Ana nas redes de tela também. Enquanto vocês assistirem ao vídeo, no final, tem o perfil da Ana pra vocês seguirem. Então, um beijo, Ana. Fica bem. Então, gente, enquanto o professor Elias, já entrou? Entrou, Elias? E aí, Elias? Vamos falar de país que dá errado agora, né? A gente tá hoje mais calmo, né, Elias? Ontem a nossa live foi lá no VUCA, né? Parecia o carnaval de lançamento da TV Grabois. É, ontem foi, assim, fortes emoções, né? Porque foi o lançamento do canal, eu fiquei todo, assim, o que as pessoas vão achar disso aí e tal? Como que eu me saí nessa história e tal? Mas acho que deu tudo certo, né? E falar da China é conosco mesmo, né? É, o teu vídeo ficou muito massa. Olha só, Elias, eu tava pensando agora, Eu tava discutindo com a Ana esse tema da América Latina e discutindo as nossas militâncias, né? Porque eu tava conversando com a Ana, a Ana me dirigia. na juventude em piscas eras. E eu tava, eu queria compartilhar um sentimento contigo e começar falando sobre isso. Eu me recordo da primeira vez que eu fui pra China, eu tive na China duas vezes, e a primeira vez eu tive numa daquelas missões de intercâmbio, né? Entre o nosso partido e o Partido Comunista Chinês. E eu lembro que quando eu cheguei, assim, na China, sobre, não só, não só em Xangai, né? Em Xangai é evidente, né? Mas em todos os lugares eu pensava assim, meu Deus do céu, isso que é modernidade, né? E eu lembro que eu tive uma sensação em Xangai que foi assim, como que pode o mundo achar que os Estados Unidos é que é o moderno? Porque eu olhava praquilo, né? Aquela organização, eles estavam construindo basicamente uma cidade inteira, né? De forma planejada num período de dois anos. Eles têm aquele fluxo, eu me lembro de cabeça, eu posso estar equivocada, de oito milhões de pessoas que entram e saem da cidade todo dia, né? E eu fiquei com essa sensação de que a China era o lugar mais moderno do mundo e que o mundo inteiro ainda não sabia disso. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso, né? Porque a gente fala desses dados da China e eu tenho esse preconceito, a forma como a China é difamada no mundo, me faz crer que as pessoas ainda estão naquela imagem do Indiana Jones, né? Aquela imagem do Indiana Jones de uma China que é como se o Ocidente estivesse, assim, anos luz à frente e eles estivessem muito, muito, aspas, né? Atrasados com relação a isso. Manu, eu vou trazer aqui um dado pra você que a terceira vez que eu fui à China foi em 2009. E eu fui a uma fábrica um complexo industrial que não sei se fabricava metade dos celulares do mundo ou pendrives, eu não tenho de cabeça o que eles faziam naquela época, em 2009. E eu perguntei em Xangai, num bairro da periferia de Xangai, até essa cidade de satélite, não sei se... é parte da conurbação urbana de Xangai. Ele falou que demorava duas horas pra ir, duas horas pra voltar, tá? Eu voltei à China em 2018, aí já como professor, que eu fui dar aula, fui dar um curso numa pós-graduação em economia na Universidade de Xangai e eu voltei àquele mesmo lugar e perguntei pra ele, para outro trabalhador e tal, qual que é o tempo de viagem hoje da sua casa, trabalho, trabalho, casa? É sete minutos. Por quê? Porque a China nos últimos 20 anos e de forma mais acelerada nos últimos 10, ela construiu 40 mil quilômetros de 3 alta velocidade. E esses 40 mil quilômetros de 3 alta velocidade... Elias, a tua internet... Isso. A internet do Elias está falhando, né? Eu vi, chequei com as pessoas, ele está travando também, mas eu vou pedir para o Elias entrar. Essa história que o Elias está trazendo é uma história incrível, que é relacionada à forma como a China se desenvolve, garantindo condições dos trabalhadores viverem com mais dignidade com esse desenvolvimento. Eu vou ver se o Elias entra de novo. Eu queria apresentar um pouco do Elias para vocês. Eu contei as minhas histórias com a Ana, que a Ana, desde muito menina, se dedicava às relações internacionais e ao tema do Foro Social Mundial, seja na academia, seja na sua militância. E o Elias, da mesma forma, né? O Elias, que é hoje o maior estudioso sobre a China, sobre o desenvolvimento chinês, que busca encontrar padrões para essa economia do projetamento, como ele se refere. O Elias, desde muito menino, ele é um pouco mais velho que eu, vou entregar a idade de todo mundo, porque eu sou a mais nova da TV Criabói, todos eles foram meus dirigentes. Mas o Elias, desde muito menino, se relaciona com o tema e hoje é a maior autoridade do nosso país no tema. Vou ver se o Elias consegue entrar. Se ele não conseguir entrar agora, a gente insere a nossa querida deputada Olívia Santana e quando o Elias conseguir novamente a sua conexão, a gente insere ele. Vocês estão vendo aí embaixo? Aí embaixo está o Instagram da Fundação Grabois, o Twitter da Fundação Grabois, o Telegram e o canal de YouTube, que é o nosso pedido para que vocês vão lá, entrem e ativem o sininho. Agora a imagem está ótima para mim, Elias. Eu peço desculpas porque no Brasil não funciona nem o 2G, nem o 3G, nem o 4G. Isso porque nós estamos, vamos dizer assim, disputando o 5G, né? Eu moro no Rio de Janeiro em um local em que a internet é simplesmente horrível, mas tudo bem. Aliás, é bom que se diga que metade das antenas 5G no mundo estão na China hoje, né? Mas eu vou voltar aqui, vou voltar para a história do... Mas é um bom parâmetro de comparação, né? Quando falam dessas bravatas do presidente com relação ao que é a China, né? Para o seu povo, porque é um fator determinante, né, Elias? É um fator determinante pelo seguinte, voltando àquela história das ferrovias, né? Ou seja, esses 40 mil quilômetros de ferrovias à sua velocidade foram a base com as quais os chineses empreenderam a tarefa de eliminar a pobreza do sistema do país, né? Porque, por exemplo, para se alcançar, para se alcançar, vamos dizer assim, aquelas aldeias inteiras que produziam cereais e que esses cereais não chegavam nos mercados, teve que se construir todo um aparato de infraestruturas, um aparato de trens, de ferrovias, de rodovias, além disso, ter criado toda essa infraestrutura urbana que faz com que as pessoas vivam muito melhor na China hoje, numa cidade como Shenzhen, por exemplo, em que tem nenhum ônibus e a base de gasolina, a base de algum fóssil, vamos dizer assim, e, em grande medida, o que os chineses estão conseguindo construir ao longo dos últimos anos é a sociedade do futuro, né? Acho que é essa que é a grande sensação que eu tenho, vamos dizer assim, muito adversas, né, Elias? Constituições muito adversas, né? Muito adversas. A China não é o Brasil. A China tem uma parte desértica, eu posso estar e tu me corrija, estudiosa, né? Mas eu me recordo bem que tem uma parte que é desértica, tem uma outra parte que atinge temperaturas baixíssimas. Eu lembro quando eles entre elétrica, né, que não funcionam em função do congelamento. E uma mega população, né, Elias? Eles têm 50% da população vivendo em 17% do território somente. Ou seja, é uma engenharia completamente diversas, por exemplo, uma das, uma das, um dos grandes problemas da China, por exemplo, é a produção de alimentos. Apesar de eles produzirem muito alimento, agora, agora eles estão, eles estão tentando alargar a fronteira agrícola deles para o Xinjiang, que é deserto, né? E o interessante é que nos últimos 10 anos, né, o Xinjiang está produzindo não somente algodão, como eles produzem em escala, em escala intensa, mas também é ver frutas e legumes que está deslocando a Califórnia do mercado japonês, né? Então, eles, eles têm conseguindo feitos, Manuela, que a gente poderia falar que durante um, durante várias horas, que é simplesmente, são coisas simplesmente impressionantes, ou seja, eles não têm as travas institucionais que os países capitalistas têm, inclusive o Brasil, para poder fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, o lobby do petróleo. A China hoje tem 500 vezes mais trens, trens de alta velocidade que os Estados Unidos. Por que que os americanos não constroem isso apesar do Green New Deal do Biden? Porque o lobby do petróleo não deixa. Porque se construir ferrovias nos Estados Unidos, é o fim da indústria automobilística americana, praticamente. Então, a China tem vantagens institucionais e é uma engenharia social que cabe para nós estudarmos melhor, que aquela história do Marx, ou seja, a anatomia do macaco tem que ser compreendida a partir da história humana, da anatomia humana. A anatomia humana hoje, que é o elemento mais avançado que tem no mundo hoje, sob o ponto de vista particular, é a China. Eu acho que é essa realidade que nós temos que estar estudando o tempo inteiro, porque aquilo ali é portadora de futuro, ou seja, ali é o que é o que nos, é o que é algo que eu chamaria de portadora de futuro. Apareceu alguém, participação especial. Tudo bem, vai comer, vai comer doce. O jogo baixo é dizer que vai comer doce, né, Elias? Que a mãe se levanta correndo para o retrato. Elias, eu queria te fazer que tu falasse dos próximos temas dos programas, porque a nossa turma já viu e gostou muito e tem gostado muito, né, do vídeo sobre a Vastina chinesa, chinesa, que na verdade é um vídeo sobre a produção de conhecimento, inovação tecnológica na China, né, a vacina como produto, cada vez que eu falo vacina fica vacina, né, a vacina como produto final do investimento em inovação e tecnologia na China, mas os teus próximos vídeos são vídeos que vão, como diz o povo, no cerne da questão, né, acho que é muito que a gente vai estar nos próximos vídeos de combate à miséria, de democracia na China. Eles são os três que me... Lembra? Então, combate à miséria, democracia na China, ou seja, a gente vai falar um pouquinho dos processos eleitorais chineses, processos sucessórios na China, porque na China tem eleições e aqui, colocando o dedo na ferida, eu acho que a China tem construído instituições democráticas com potencial de serem muito mais avançadas em relação a qualquer democracia no Ocidente, tá? Eu aqui dou um spoiler muito rapidamente para vocês, na China, um deputado federal ele é caçado pela base, né, e não por seus pares, né, e isso é uma novidade institucional que faz com que a renovação do parlamento na China seja de 40% a cada quatro anos, não é? Também falo um pouco dessa questão do combate à pobreza, que é um... que teve muita ciência envolvida, e ali existe um material, vamos dizer assim, para se constituir uma... um corpo teórico e conceitual de como enfrentar a questão da pobreza no mundo, que não é uma questão somente de você desenvolver a economia ou de você fazer... gerir programas assistencial... chamados assistencialistas de... de... de comprimento a quarta revolução industrial com trabalho escravo, ou seja, somente bolsominion para sustentar uma coisa dessa, né, porque um dado que eu trago, por exemplo, que é da... da Organização Internacional do Trabalho, é de que os salários na China aumentaram 200% em 10 anos, salários médios, né, sendo que no setor público é 280% os salários aumentaram, né, isso significa que a China está inaugurando uma nova etapa de desenvolvimento que é baseada em salários altos, né, os outros programas, vamos lá, Democracia, Democracia, Combate à Miséria, faltam mais dois ainda que eu... Eu lembro, Combate à Miséria, Democracia, Trabalho Escravo, está faltando, Socialismo na China. Então, Socialismo, então, essa questão do Socialismo, como que... como que eu estou tratando essa questão? Eu tenho desenvolvido um conceito de Socialismo que ele, por exemplo, nós trabalhamos muito com a noção de Socialismo como abolição da propriedade privada, o que é verdade, ou seja, essa seria uma forma histórica muito avançada do Socialismo, mas enquanto não chegam as condições para que isso ocorra, ou seja, você superar, absorver, superar a propriedade privada, eu tenho desenvolvido a noção do Socialismo como um governo baseado na ciência e na razão, como contraponto ao Capitalismo. Então, a forma histórica com a qual o Socialismo se apresenta na China hoje e que se mostra superior ao Capitalismo Ocidental é a transformação da ciência em instrumento de governo, né? Eu acho que essa é a forma histórica com a qual o Socialismo se apresenta nos dias de hoje. Então, quando nós olhamos, por exemplo, um projeto de uma ferrovia, não é uma operação contábil que nós estamos observando, nós estamos observando a razão sendo transformada em instrumento de governo, ou seja, é a liberação de engenheiros e economistas para trabalharem para o bem da sociedade, não para o bem do capital, ou seja, eu acho que a China começa a realizar esse tipo de sociedade que está longe de ser uma utopia, é um fato real, né? Enfim, é o que eu falo dessa questão de nós disputarmos o campo da esquerda brasileira, o conceito do socialismo, ou seja, o PSDB, ele deve disputar esse conceito e ganhar esse conceito e cientificizar em cima desse conceito. Então, os nossos programas semanais também vai muito ao encontro desse objetivo de construção de um conceito de socialismo baseado na realidade que o mundo vive hoje, né? Eu queria convidar as pessoas para te seguir também. O meu perfil no Twitter é Elias Jabur só, né? É Elias Jabur, arroba Elias Jabur. No final do vídeo. Se quiser, até mudo aqui o nome aqui. No final do vídeo. no perfil, no final do vídeo do canal, tem o teu perfil, porque no Twitter é a rede que tu mais atualiza, né? Sim. O que eu tenho mais usado, eu uso mais o Instagram e o Twitter, mas eu quero massificar o Twitter, então quem puder me seguir no Twitter eu ficaria satisfeito. Arroba Elias Jabur, J-A-2-B-O-U-R, né? Esse que é o meu... Tem o nome, é o meu... E também tem vários cursos, né Elias? Tem vários, tem um canal, tem um canal no Telegram, então o pessoal pode, a partir do Twitter, ter contato com o Elias, com as redes deles e todas as segundas vai entrar no ar os vídeos polêmicos do Elias, polêmicos e engraçados. A nossa turma está amando te editar, Elias. Está ótimo. Não, nem eu estou acreditando nisso, que eu estou conseguindo ser sério, engraçado, tecla SAP, enfim, tentando tentando fazer o meu melhor pelo canal, pela divulgação do meu trabalho científico e em nome da nossa TV, do nosso canal. Eu peço muita desculpa pelo sinal da internet aqui de casa hoje, infelizmente não está lá essas coisas, mas é a vida. Ela ficou ótima agora, Elias. Fica tranquilo que ela ficou ótima e é normal. Internet, como tu disseste, a internet aqui funciona para cair, né? A gente fica feliz quando consegue... Ela funciona para cair. Ela funciona para cair. Foi ótimo, os vídeos são ótimos e eu acho que o esforço que tu faz nos vídeos, eu falo isso para todo mundo, né? É a prova do teu compromisso com a ciência, porque para o conhecimento poder libertar, né, Elias, ele tem que atingir mais gente, né? Então, quando eu vejo, o pessoal está dizendo aqui que foi capturado pelo raio jaborizador, que é tu. O pessoal está sendo capturado pelo teu raio. Esse é o segundo, que já a Patrícia já tinha dito antes. Vai virar meme teu na mão da Mariana, viu? Já é um meme. Então, só para terminar, sobre essa questão da divulgação científica, por exemplo, eu tenho um trabalho que é na universidade e eu sou obrigado a publicar paper em revistas nacionais, estrangeiras e tal, e isso acaba tendo um limite de muito pouca gente, né? Ou seja, eu estudo um X horas por dia, né? E agora que eu estou tendo, vamos dizer assim, oportunidade de socializar o meu conhecimento, que também não é essas coisas, pessoal, tá? Mas o pouco que eu tenho acumulado na minha vida, certamente eu vou aqui compartilhar com vocês nessa TV aí. aguarde porque, cara, não vai ter recuo, vai ser polêmico o tempo inteiro, não vai ter resposta para tudo, não tem certas mediações, ou seja, é um tema que eu quero enfrentar essa questão da liberdade de expressão na China, ou seja, como que é isso no socialismo, como que funciona isso, enfim, qualquer treta é com a gente mesmo, né? Vamos dizer assim, A gente foi criado na treta, né, Elias? Exatamente, exatamente, você é a pessoa que é a maior vítima de fake news no Brasil atualmente, eu se imagino quanto você passa na pele certas coisas, né? Então, também é um ato de solidariedade falar a verdade, ou seja, contra as fake news, ou seja, eu acho que essa é uma necessidade, até porque o Gramsci dizia que a verdade é revolucionária, né? E você, Manu, uma das maiores revolucionárias do Brasil hoje, saiba disso, viu? Obrigada, viu, querido. Um beijo bem grande, está sendo uma alegria trabalhar contigo e quem não viu ainda o vídeo da China, pode ir lá na TV Grabois e assistir o primeiro vídeo do Elias na segunda-feira que vem tem mais. Beijo, Elias. Boa noite. Você é capitala pelo raio jaburizador, pessoal, valeu. Nós vamos fazer um raiozinho. Agora a gente vai conversar com a nossa querida deputada Olivia Santana e eu quero convidar vocês para um curso, pessoal. 27, 28 e 29, ou 26, 27, 28, pelo amor de Deus, Manuela. Manuela, errando data aqui, eu já fui melhor, viu, pessoal? Olívia Santana, eu já fui melhor de datas. Oi! De datas. De datas, né? De datas, de pele, mas o resto está melhorando. Na política, você está cada vez melhor. Muito obrigada, tu pelo menos querida comigo. A Olívia, pessoal, nossa deputada estadual da Bahia, a Olívia é dirigente do movimento negro do nosso país. Olívia, os teus vídeos, eles tocam num tema que, para mim, tu sabe, é um tema dos mais caros, assim, né? Fazer com que a esquerda enfrente o debate da questão racial a partir da nossa lógica, da interseccionalidade, tratando das questões de classe e de gênero também. Mas, eu queria, antes de falar dos teus vídeos, falar um pouco da tua história, porque eu acho a tua história uma história, assim, nossa, eu morro de orgulho de ser do mesmo partido que tu, sabe? Eu fico olhando e fico pensando, assim, que mulher é essa, né? Eu lembro de um dia que tu me... Tu estava fazendo um discurso, não era para mim, e tu falou, assim, eu da escola conheço todos os lugares, porque eu fui faxineira, fui professora, fui trabalhadora e fui mãe, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a construção dessa tua... da tua história, da tua militância, da tua tomada de consciência. Nesse processo de mulher negra, trabalhadora doméstica, dessa vida, né? Então, Manu, eu estava pensando sobre isso hoje quando eu estava na live, né? O grande manifesto que nós fizemos hoje em defesa das universidades, em defesa da UFBA e das universidades públicas brasileiras. E ficou... E passou um filme naquele momento, porque eu lembro o quanto que a universidade foi importante para transformar a minha vida. Imagina uma faxineira, naquele ano de 1987, eu trabalhava, na verdade, como merendeira e faxineira, já tinha sido servente numa outra escolinha, foi uma experiência muito ruim, uma experiência muito humilhante, muito dura. Que idade tu tinha, Olivia? Ah, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então, 16 anos, eu já era, assim, hora da casa, completamente, da sustentação da minha família, principalmente minha mãe, que teve uma vida muito dura, na verdade, minha mãe é... Ela foi doméstica, mas dentro de um padrão de escravidão, não é? Hoje em dia, ela própria fala sobre isso, com esse sentimento, porque ela nunca teve direitos, nunca teve carteira, nunca teve salário, no máximo, assim, na festa de São João, aí sai e ganha uma roupa nova, ou na festa do Natal, mas era trabalhar em troca de comida e casa. Então, eu enfrentei, eu quebrei esse ciclo na minha família, né? E consegui, de fato, entrar na universidade, eu fui muito determinada, porque eu sou, assim, muito convicta do papel da educação, também na transformação da vida das pessoas, então, eu estudava nos módulos antigos da filha, da dona da escola, da minha patroa, no meu horário de almoço, uma hora de almoço, eu ficava com o prato do lado e o módulo de cursinho de pré-vestibular, me lembro que era do Nobel, um cursinho, que era muito sofisticado, da elite da cidade de Salvador, e eu ficava lendo aquilo e tentando compreender para me preparar para fazer o vestibular. E eu acabei passando para o curso de pedagogia, e realmente houve uma revolução na minha vida, né? Eu me lembro do meu orgulho de ser parte da UFBA, de entrar na Universidade Federal, foi lá que eu conheci o movimento estudantil, então, não basta entrar na universidade para ter a instrução acadêmica. O movimento estudantil é também uma universidade paralela, então, fazer o movimento estudantil, conhecer o PCdoB, fazer luta política por uma universidade pública gratuita, de qualidade, e depois eu fui convidada por um grupo de jovens negros da UFBA para a gente fundar a juventude negra, e aí foi assim, genial, a gente fundou um pequeno grupo que discutia a questão social da UFBA. Como? Que ano era, Olivia? Que ano que foi a fundação desse grupo? Isso é histórico, né? Em 1977 que eu entrei na UFBA, no curso de pedagogia. Porque a turma mais jovem, eu só queria fazer esse parênteses histórico, porque a turma mais jovem não tem noção que nesse período não existia nenhuma política de acesso à universidade, né? Então, eu entrei na universidade em 99, Elia, Olivia, eu tive um colega negro em dois cursos que eu fiz, eu brinco que era meio por curso, né? Porque não tinha nenhum e não tinha movimento negro organizado dentro da universidade como algo da rotina, né? Sim, sim. Olha bem, quando eu entrei em 87, a gente sentia muito a falta da presença negra na universidade. Por isso nós organizamos esse núcleo. E deste núcleo teve um grupo que migrou para criar a Steve Beacon, que é um cursinho, começou como um cursinho de pré-vestibular para negros, e hoje é uma grande organização consolidada de promoção de negros e negras para a universidade, que prepara, de fato, para o Enem, para enfrentar esse filtro que ainda existe para entrar na universidade. Então, foi uma coisa, de fato, foi uma revolução na minha vida, naquela época. Lembro que, em 1996, nós fizemos o primeiro SENUM, o Seminário Nacional de Negros na universidade foi um marco no debate sobre política de ação afirmativa na universidade em 1996. E essa pauta das cotas veio com muito mais força a partir dos anos 2000. Eu lembro que, quando nós voltamos, e quando nós voltamos em 2001 da conferência de Durban, e eu fui uma das brasileiras, foram três delegados e delegadas que falaram na conferência de Durban, que fui eu, aqui da Bahia, o Nogueira, Nogueira é do Rio Grande do Sul, Nogueira, e a Zélia, do Sedempa, do Pará. Então, foram as três vozes, assim, que conseguiram falar no fórum oficial da ONU, que foi a terceira conferência Mundial contra o Racismo, foi a primeira conferência a ser convocada para debater o racismo no mundo. O racismo nos países que vivenciaram situação de escravidão, era a Conferência Mundial contra o Racismo e formas conexas de intolerância. Então, foi muito importante aquele fórum e é um fórum que impulsionou ainda mais esse debate e, em 2012, depois de várias universidades também terem implantado a experiência com o FMI 4, nós conseguimos participar da UDEM sempre na contramão, por isso que não dá para as pessoas, nós temos que trabalhar com o senso comum, essa ideia de que todo partido é igual não é verdade, o DEM sempre utilizou esse mecanismo de entrar no STF para contestar direitos conquistados pela população negra, pela população quilombola, né, entrou contestando os direitos das comunidades quilombolas e antes tinha entrado contestando a política de cotas e nós, eu estava em 2012 naquele julgamento das cotas, foi também um marco histórico e todos os, toda o STF, toda a corte votou a favor, não é, todos os votos foram favoráveis e vale a pena ler os votos, né, dos ministros da corte comprovando que sim, as cotas são constitucionais, afinal de contas, todos os diplomas, né, as convenções que o Brasil assinou, dos quais o Brasil é signatário, fazem parte da nossa Constituição, é como se fossem parte da nossa Constituição, então foi uma vitória fantástica que a gente teve, de fato, no STF e, portanto, o meu ingresso para fechar na universidade foi um ingresso com muita luta e na universidade eu encontrei a luta popular coletiva muito mais ampla que extrapolou os horizontes, não é, dos meus projetos pessoais e, portanto, eu pude abraçar as lutas populares, entrei no PC do Bem em 98, nunca mais saí, sou uma mulher de um partido só. Oi, Lívia, eu achei que tu era muito anterior a mim porque eu era, eu já te achava tão maravilhosa quando eu entrei. Não, eu falei, eu entrei em 89. Ah, boa, Lívia! Eu entrei em 89. Aí eu entrei em 89. Quando ela entrei, ela já era uma ícone. Aí agora tá... E eu te perguntei isso tudo... Eu entrei em 89. Eu te perguntei isso tudo porque, sei que pra mim, é muito importante essa dimensão do resgate histórico, né? Porque a gente vive um momento muito importante de ascenso de lutas populares, né? Mas aqui, pra mim, eu vejo isso no movimento de mulheres, né? Que é o movimento que eu milito, né? Mas também existe uma certa sensação de, uau, isso tá começando agora, né? E eu sempre falo, gente, devagar, existem mulheres que militaram em circunstâncias muito mais complexas, muito menos ouvidas, né? E eu me lembro sempre, e sempre cito isso, porque, menos por nós duas, porque a gente conversa muito, eu sempre cito, né? Mas pra quem está ouvindo, que a gente repete, mas quem está ouvindo, está ouvindo uma vez só, né, Olivia? Que é o fato de, muitas vezes, eu tive ser, na própria esquerda, hostilizada por tratar da questão racial. Então, quem tem essa história, né? A dedicação, o esforço de conjugar a questão racial, de compreender o Brasil, né? Que país é esse, né? Forjado a partir da violência, que estado é esse? Então, esse, essa é tu, né? Dessas mulheres que vieram antes, honrando tradições dos que vieram antes ainda, né? Então, pra mim, o canal Contigo, que ainda é uma mulher muito jovem, talentosíssima, tem essa diva, jovem linda, não vou fazer de novo que tu é a nossa diva, porque vão achar que eu estou deixando teu saco. A Olívia é muito jovem, muito maravilhosa, mas tem essa relação, né, Olívia, de politizar a luta em torno da questão racial, né? De dizer que sim, não é igual, né? Quem pode aderir a pautas que não emancipam a maior parte da sociedade, mas também de dizer que ela existe, né? De colocar ela como um elemento central no Brasil, e o canal vai trazer isso pra gente, né? Sim, com certeza, eu olho pra trás, assim, essa trajetória, e me vejo aqui nesse lugar, nesse momento, batendo esse papo com você, mandando um beijinho pra Renato Rabelo, aí também, nosso presidente da fundação, que eu já vi que ele deu uma passadinha aqui, né? Ele tá nesse fundamental, Olívia. Pois é, rapaz, eu quero, assim, super parabenizá-lo, abraçá-lo virtualmente por essa iniciativa, essa coragem de fazer a diferença, de fazer essa transformação, de trazer você pra pilotar esse projeto junto com ele, que eu acho que moderniza, acho que dá uma cara nova, um novo fôlego pra o nosso canal, né? Da Fundação Maurício Grabois, e fico pensando, de fato, né? É toda uma história, é toda uma trajetória, uma trajetória. Ainda não é fácil, ainda há resistências, sim, mas nós temos que enfrentar, nós temos que fazer o devido debate pra que a gente possa dar um salto que a esquerda precisa dar, né? Então, não é sobre mim particularmente, é sobre nós, é sobre a nossa causa, é sobre o nosso projeto, né? De transformação. Então, se a gente quer fazer uma, estabelecer verdadeiramente uma perspectiva socialista com a cara do Brasil, não é possível se enfrentar essa estrutura racista que nós temos no país e trazer a população negra, o povo negro, não é? Pra esse leito da história transformadora. Então, é isso que me anima, é por isso que eu estou aqui. E, Manu, eu também queria fazer um destaque aqui. Apesar de essa história minha ter sido essa história, né? De baixo pra cima, alguém que vem da favela, que vem do gueto, não é uma particularidade minha e não é uma coisa que ficou no passado. Eu fiz uma live com a Bruninha durante a campanha de 2020 e a história dela é uma história que se confunde com a minha. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, essa menina, eu tenho 50 anos, não é? E a fala dela, as coisas que ela vive hoje, né? antes de se tornar vereadora, eram muito semelhantes às coisas que eu vivi no meu trabalho de jovem, de adolescente, na minha infância, e é uma menina, filha de uma trabalhadora de limpeza pública, que virou vereadora. Isso é possível em que partido? No PC do B, na esquerda. Então, ser esquerda, ter essa perspectiva socialista, necessariamente, você tem que ser anti-elitista, você tem que romper esses grilhões e garantir, de fato, que os filhos e filhas do povo entrem no partido, se empoderem no partido e façam uma diferença na construção de um projeto coletivo de sociedade, né? Perfeito. Olivia, eu vou te liberar para o teu trabalho, porque a Olivia, gente, vou contar para vocês a fofoca interna da produção dos vídeos. Quando a gente falou assim, mas o rapaz vai botar uma deputada para fazer vídeo toda semana, quero ver entregar os vídeos, porque tem que escrever roteiro, a gente é chato para caramba, não é assim, entrou e sai falando que nem live. E a Olivia é a mais disciplinada de todas. Todas. Eu trabalhei com o Renato, e eu falei, ó, eu gostaria de registrar, porque eu já fui deputada, eu sei como é que é a vida, preside comissão de mulher, vai para lá, vai para... E está... Não tem que ser na hora. Então, o registro dessa disciplina militante, compromisso, que também é compromisso, não é, Olivia? Porque essa disciplina faz parte da luta política, né? Mas eu quero te agradecer muito, dizer que a gente, teu canal, amanhã, meio-dia, estreia o primeiro vídeo da Olivia, né? Os vídeos da Olivia são muito interessantes, acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo que ela está conseguindo produzir, tem se dedicado a estudar os roteiros, a estudar os temas, então, com vídeos muito ricos, vocês vão gostar, vão gostar de acompanhar mais a Olivia, e eu estou adorando ver os teus vídeos e te ver no YouTube, porque, né? É o mínimo que a gente pode acertar. Pois é, eu tive que parar algumas madrugadas para escrever roteiro e, enfim, né, preparar com minha equipe, mas foi uma coisa muito gratificante, nós vamos tratar sobre capitalismo, cidadania e relações raciais, vamos falar de fome e os novos bilionários da pandemia, não é? as desigualdades de classe e raça, também vamos falar sobre o trabalho doméstico, que todo mundo quer ter, uma doméstica, mas poucos respeitam os direitos dessas trabalhadoras, também a questão da luta, a luta antirracista e o marxismo, um debate necessário, são temas que nós vamos abordar nessas quarta-feiras, né, nessas quartas-feiras que vamos nos encontrar e eu espero que vocês façam um juiz ao nosso trabalho, compareçam, participem, vão fazer, Olívia, viu? E eu fico lendo, assim, os comentários de tudo, eu sou Caxias, fico ali, eu também sou dessas, Olívia, a pessoa fala assim, eu sei que não vai essa mensagem, exatamente, depois ainda encontro as pessoas e falam, vocês lembram comentar os meus vídeos, só comenta para falar mal do Bolsonaro, tem que valorizar a nossa produção de conteúdo, não é, Olívia? Com certeza! Um beijo grande, grande, obrigada, obrigada por tudo, beijos, beijos. Agora eu vou conversar, vocês estão vendo que eu estou aqui turbinada, ainda esqueci de encher minha garrafinha d'água, pessoal, vou receber, com um pouquinho de atraso, vou me desculpar ao vivo, porque ele é obrigado de me desculpar, nosso, meu querido amigo, professor Fábio Palácio, o Fábio vai ter o programa nas quintas-feiras, né, Fábio, sobre cultura e comunicação de massa, eu prometi para ele que hoje a conversa vai ser mais tranquila, gente, porque ontem a live foi no Instagram e ela foi uma micareta de carnaval, assim, estava todo mundo junto, celebrando, né, Fábio? E hoje o papo é mais tranquilo. Está tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo bem. E aí, animado? Animado aí com essa nova iniciativa, queria saudar todo mundo aí que está nos assistindo, parabenizar, né, a Fundação Grabois, acho que é uma iniciativa importante essa criação do canal, né, da TV Grabois, porque a gente sabe que hoje em dia o YouTube tem um alcance muito grande, né, principalmente junto às novas gerações. E muitas vezes o que a gente vê aí nas redes, no YouTube, é muitas vezes uma produção que não condiz com aquilo que a juventude espera, né, na verdade, muita fake news, muita coisa feita na maioria das vezes para desinformar, né, aí as novas gerações, e a gente aí tentando remar contra a corrente, tentando ir no rumo oposto e informar a juventude sobre os grandes temas da atualidade. E aí vou procurar fazer isso nesse programa às quintas-feiras, né, que é, como eu próprio tenho procurado definir, a gente conversou um pouco ontem, né, sobre isso aí na live do Instagram, eu tenho procurado definir como um programa que vai tratar de temas de comunicação, cultura e ideologia. Eu vou procurar também nesse programa usar um pouco da experiência, do estudo que a gente desenvolveu nessa área de comunicação e cultura para desmistificar os discursos que estão por aí e que muitas vezes causam muita confusão, e não contribuem para o avanço das lutas sociais. Então, nós vamos procurar exatamente discutir aí as grandes linhas de argumentação, né, e procurar desmistificar discursos e também fazer uma abordagem da comunicação e da cultura a partir de uma perspectiva marxista, né. Como a gente conversava ontem, né, eu dizia que marxismo, a gente tem falado muito já desde do final do século passado de crise do marxismo, né, e eu acho que é preciso levar a sério realmente isso que a gente coloca, né, o marxismo, ele passa desde o final do século passado por uma certa estagnação que pede que a gente se desenvolva, que a gente acerte contas com uma série de teóricos e numa série de áreas, né, e eu acho que uma dessas áreas que o marxismo hoje precisa acertar contas é exatamente essa área de comunicação, cultura, artes, né, então é isso que a gente vai procurar dar uma pequena contribuição, né, nesse programa e espero que o pessoal goste. Isso, eu ia te perguntar, Fábio, a gente tem uma grade, né, inicial dos programas bastante relacionados ao tema da comunicação e internet, né, com o tema da pós-verdade, começando, tu começa a discutir um pouco a partir disso ideias mais avançadas, né, sobre questões que não são relacionadas à tecnologia, mas que são relacionadas à sociedade, à forma como a sociedade se organiza e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu primeiro vídeo que vai ao ar na quinta-feira, né, porque várias pessoas estão dizendo aqui, ah, gostei do tema, né, então, como, enfim, acho que o pessoal tem acompanhado um pouco do que tu tens escrito, muitas vezes, né, ilustrada, né, em outros espaços, né, mas transformar isso num debate que pode ter mais alcance é também um desafio, né, eu lembro que a gente trocou uma mensagem, tu falava sobre isso comigo, né, como fazer com que a gente possa debater isso com profundidade e ao mesmo tempo ser compreendido por uma maior parcela da população, né, que é o que o YouTube pretende, né, alcançar mais gente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu primeiro, o teu primeiro programa que é relacionado ao tema da pós-verdade e que é um tema que desperta grande interesse e que tu também tem te dedicado a estudar, né. Aliás, na nossa classe está passando muitos vídeos sobre isso, né, com relacionado ao neofascismo, tem uma grande extensa para frente sobre isso, não é só esse, né. É, esse, na verdade, assim, dos primeiros cinco programas, né, que a gente já já gravou, já produziu, né, quatro deles são diretamente a ver com esse tema da pós-verdade. Porque eu acredito, em primeiro lugar, assim, quando eu pensei, assim, comecei a pensar nos temas e olhando para essa área de comunicação e cultura, né, eu tive a impressão de que isso é uma das coisas que mais desperta curiosidade nas pessoas, né, tentar desvendar isso que eu tenho classificado como uma nova atmosfera epistêmica e ética, né. É isso, para mim, que é a pós-verdade. Que é uma nova atmosfera que implica mudanças na chamada esfera pública, né, ou seja, na maneira como se constrói o debate público e a opinião pública. Então, nesse primeiro vídeo, agora que vai ao ar na quinta-feira, eu vou procurar explicar como surge o termo pós-verdade associado a quê, quem menciona isso pela primeira vez, como ele se torna depois notório, que é exatamente ali naquele período do Brexit e da eleição do Trump, né, que são ali em 2016. Então, eu vou procurar nesse primeiro vídeo fazer um certo apanhado, assim, de como isso surge e procurar definir isso, né. O que que é exatamente? Qual a relação disso com as redes sociais? São as redes sociais que criaram a pós-verdade, elas surgiram por conta da pós-verdade? Ou isso, na verdade, está relacionado a um ambiente social, econômico, político, cultural mais amplo e que já existia, já estava colocado mesmo antes do advento da Web 2.0, da plataformização, etc., que é exatamente a linha por onde eu vou, né. Então, eu acredito que existe uma visão que é mais associada ao senso comum e costuma tributar essa nova paisagem epistêmica, né, às redes sociais, exclusivamente. E eu vejo as redes sociais como um elemento a mais, como um catalisador, né, e não como propriamente a origem disso. Eu acho que as próprias redes sociais, a própria forma como a arquitetura delas se organiza, já está ligado a determinantes que estão fora delas, na sociedade, na economia, na política, né, e evidentemente que a chegada delas, eu, para pensar isso, eu me apoio muito no pensador que a gente conversou um pouco ontem também sobre ele, né, que é o reino. Qual teórico? É, aqui a Karina pergunta, qual teórico que sustenta isso? Eu ia passar a pergunta dela sabendo o que tu ia responder. Assim, eu me apoio muito nos estudos culturais, né. A minha linha é a linha dos estudos culturais, que foi onde eu fiz doutorado, tive a oportunidade de, inclusive, ir lá para a Inglaterra, que é o berço dos estudos culturais. Estudei com um cara extraordinário que foi meu orientador e que era o editor do journal voltado para a obra de Raymond Williams, que é o Keywords, né. Eu digo era editor porque aconteceu uma coisa chata que ele faleceu um ano depois que a gente se conheceu lá, que eu voltei de lá e tal, mas estive lá e estudei de perto estudos culturais, principalmente a obra de Raymond Williams e eu me apoio no tipo de raciocínio que ele faz, porque evidentemente que ele não abordou nada disso. Ele não abordou redes sociais, ele morreu em 88. Mas eu acredito que o tipo de abordagem que ele faz em relação aos meios e principalmente em relação à televisão servem para a gente pensar também a relação entre redes sociais, serve para a gente pensar a relação entre tecnologia e mudança social. E dentro da tecnologia, hoje o que a gente tem de mais avançado da área de comunicação são as chamadas mídias sociais digitais e eu acredito que o raciocínio que ele faz é muito um raciocínio contrário ao que ele próprio chama de determinismo tecnológico, que é aquele tipo de raciocínio do tipo a televisão criou o mundo do jeito que a gente vive e é um discurso que é feito hoje em relação às redes sociais. Esse mundo é um fruto da tecnologia, é um fruto das redes e eu acho que o primeiro indicativo e eu vou citar isso no primeiro vídeo, o primeiro indicativo de que não é bem assim é que o termo pós-verdade ele surge antes com o sentido que ele tem hoje ele surge já antes do advento da Web 2.0. Então, no segundo vídeo eu vou procurar falar sobre um tema que eu tenho abordado fiz já uma série de comunicações sobre isso que é a questão do fascismo e neofascismo no século XXI. Só antes, dizendo assim, nesse primeiro vídeo sobre pós-verdade na verdade é assim, uma apresentação para o que as pessoas têm que ir lá ver, né, Fábio? É? Só não conta tudo. Esse primeiro vídeo uma coisa interessante também é o seguinte, esse vídeo é uma apresentação rápida que eu fiz num congresso na Espanha chamado Congresso Internacional de Comunicação e Filosofia. Eu fiz adequar ele, na verdade, o YouTube, simplificar um pouco a linguagem, mas o conteúdo é a mesma apresentação. é uma maneira de popularizar um conhecimento que está sendo feito aí, entendeu? Nos espaços de produção de cultura e conhecimento, a academia entre eles, e que muitas vezes o grande público fica, né, alheio a esse conhecimento. Acho que o YouTube tem que servir para isso, o YouTube tem que servir para a gente levar esses conteúdos legais que estão sendo produzidos, né, porque, é como eu estou falando para você, né, as redes, redes são, né, e é a gente que tem que dizer para que elas devem servir realmente, e elas devem servir para levar conteúdos de qualidade para as pessoas que contribuam para a formação teórica, política das pessoas, então, muito bom que a Garabóis tomou essa iniciativa e você à frente desse trabalho, né, que tem uma experiência grande, né, com as redes, e acho que foi a pessoa certa, estou muito contente, estou muito feliz de poder novamente trabalhar contigo, mas que em outros momentos já estivemos juntos no trabalho político. Há muitos anos atrás, né, Fábio? Exatamente. Quinta-feira, então, todas as quintas ao meio-dia, a gente vai ter os vídeos com o Fábio Palácio. Eu estou vendo que o pessoal já está querendo outros canais, o Fábio, já tem a Maria que está falando e o canal com o indígena, a Maria, a gente está começando hoje a nova população. está começando. Não, está começando. Então, é a parte das cenas do próximo capítulo. Eu vou te dar uma ideia aqui agora, Manu, que eu estava tendo, eu nem te falei isso, né, mas eu acho que a TV Grabois pode ser também uma incubadora de canais, entendeu? Pode ser o lugar de lançar muita gente ali, acho que pode ter outro. Mas é o que a gente está fazendo, Fábio. Vocês são os primeiros cincos da programação. Maravilha. Aguardem. O Renato está animado, o nosso presidente está aqui assistindo e está animado. Ah, maravilha. Um abraço para o Renato. Um beijo bem grande, Fábio, que agora a gente vai receber... Meu Deus, minha filha me trouxe um doce aqui, né? É um doce, assim, literalmente, na boca. Legal. Vou mandar boa noite para o Fábio. Olá, Laura, tudo bem? Beijão. Muito bom, obrigada. A mamãe vai terminar o trabalho. Não posso falar de boca cheia. Dani Balbi. Nossa, tive que te trocar por um doce maravilhoso, que é o Dani Balbi. Bem-vinda, Dani. Imagina, Manu. Estou aqui, animadíssima, ouvindo aqui você, o Fábio. Já fiquei super empolgada. Acho que o desafio é enorme. Mas estou muito entusiasmada e acho que a gente vai bombar, viu? Tem muita coisa de qualidade aí para a gente debater, falar sobre crises, mas falar sobre perspectiva, que é o que você, de melhor, sabe fazer. Dani, eu estava pensando, né? Vamos contar para eles o que a gente vai fazer, então. Porque eu estou apresentando o canal de todo mundo e, na verdade, eu e a Dani vamos ter juntas o nosso canal. Eu estava, quando a gente começou a montar a programação da TV, a gente já tinha pensado desde o início um quadro para mim comentando a semana, né? A semana do Brasil, a semana do Bolsonaro, a semana, mas sobretudo a semana do Brasil, do governo brasileiro, do drama, né? Que é viver no nosso país. E aí eu botei minha cabeça para lá e eu sabia que eu queria a Dani na programação, né? Aí eu queria a Dani, eu queria a Dani, eu estava obcecada com a Dani. Primeiro eu pedi para a Dani dar dica de livro. Aí eu não fiquei satisfeita porque eu queria ela no canal. Aí eu falei, bom, só vão ter cinco, então a Dani vai ser minha parceira. E a gente vai, então, toda semana comentar a semana da política brasileira, né, Dani? Isso, aí vão ser as quintas, né, Manu? As quintas a gente grava, Dani! Meu Deus! do céu! Vou te botar meu cobertorzinho, não faça vergonha ao vivo! Não, mas você sabe que eu sou, assim, eu sou um povo, eu ainda estou aprendendo a me organizar no mundo digital, né? Eu era muito ali, por uma série de razões muito alheia, e aí venho aprendendo com você, nesses últimos anos, né? Mas quinta a gente grava, terça vai ao ar às sete, não é isso? Exatamente, vai ao ar sexta-feira, Dani, o nosso programa entra na... A Dani, gente, eu vou falar pra vocês, o bom é que ela é muito boa, porque aí, essa cabeça dela no ar, a gente assenta na terra, com o meu ascendente em vírus, hein, Dani? Assenta, coloca, organiza, e aí a gente, a gente vai jogar na TV todas as sextas. A Dani, gente, eu quero falar um pouco sobre a Dani, porque a Dani também, todos os nossos apresentadores aqui têm trajetórias muito legais, vocês estão vendo que é um time muito representativo, né? Até regionalmente do país, tava pensando, eu tô aqui no Sul, tu tá no Rio de Janeiro, o Elias tá no Rio, Ana Maria tá no Distrito Federal, Olivia tá na Bahia, Fábio tá no Maranhão, a gente já começa, né, com um pouco também da diversidade do Brasil, mas tu, Dani, além disso, além de ser, tu é professora da Federal do Rio, tava vendo, esse semestre passado a gente deu uma disciplina de roteiro, né? Tô dando ainda, tô dando laboratório de roteiro, então. Eu sou muitas coisas, né, sou uma mulher negra, militante comunista do Partido Comunista do Brasil, agora tô com o desafio de presidir a fundação municipalmente, a Fundação Maurício Grabois, a Fundação Municipal, e sou, enfim, doutora em Ciência da Literatura pela UFRJ, mas pesquiso há muito tempo dramaturgia, e dramaturgia pra audiovisual, então faço algum tempo também trabalho pra roteiro, e agora estou na, como professora da Escola de Comunicação, à frente do Laboratório de Roteiro, que é uma disciplina especial pra formação dos alunos de audiovisual, né? A gente tá terminando agora o segundo módulo, indo pro terceiro, e eu tô muito animada, os alunos, enfim, têm muita, muita vontade, né, de aprender a escrever, e eu também trabalho pra uma produtora de plataforma, né, mas eu fico, como eu falei, apesar de estar muito ligada ao universo da tecnologia e ao visual, eu fico sempre muito no papel e na palavra, então a manipulação da técnica me é um pouco alheia, e aí esse desafio veio a calhar. E, Dani, tu não engana, não enganava, eu não corrijo no ar mesmo, tá, eu tive que te corrigir, né, com o programa, então vai ficar uma, me fala uma coisa, eu tava, tava aqui com meus botões pensando que eu me lembro, que tu foi a primeira professora trans da Federal do Rio, não foi? Eu acho que é uma das primeiras do país, né, Dani, objetivamente pensando, esse país norte, é o país que mais mata trans no mundo, né, em que chegar aos 32 anos é quase como o renascer, porque é a expectativa de vida, em que a prostituição, muitas vezes, pela ausência de perspectiva no mercado dos trabalhos, se apresenta como alternativa, porque a escola é com vocês, me corrigem tudo, que a escola é uma professora, uma mulher negra trans, que vem da periferia, na... também, te põe, assim, é que venceu muitos obstáculos mesmo, desse Brasil tão excludente, tão desigual, né? Não, com certeza, quer dizer, eu sou, até onde eu sei, a terceira professora transexual de Instituto Federal. Primeira é ligada a uma universidade, se eu não me engano, do Nordeste, professora da... eu esqueço o nome dela, mas eu acompanho a professora do... da área da educação. depois tem a Jaqueline Gomes de Jesus, que é professora do IFE, do... de Belporrocho, também, se eu não me engano, e eu, professora da UFRJ, nesta instituição, na UFRJ, e no Estado do Rio de Janeiro, eu sou a primeira transexual que se tem notícias com diploma de doutorado, e também a primeira professora trans daquela universidade, que eu já era antes. quando veio uma matéria, uma matéria de cobertura em que é o canto internacional, dando... Não me lembro da matéria. Pois é, mas me corrigiram, porque eu já tinha sido professora da instituta, da escola de aplicação, do colégio de aplicação desta universidade. Então, eu venci o meu próprio recorde, as meninas do colégio de aplicação mandaram dizendo, não, não, você é... você sendo a primeira é a segunda, porque ficou uma briga. A Eco Escola de Comunicação tem a primeira professora trans da UFRJ, e as meninas do colégio de aplicação diziam, não, a primeira professora trans da UFRJ, a Dani, ela foi apresentada pelo colégio de aplicação, onde eu ministrei aulas de literatura, e a história é linda, porque passei por um processo pessoal que demandava, além de investimento de recursos, auxílio de saúde, foi um processo longo, foi uma cirurgia pela qual eu precisei passar, e os meus alunos naquela época me auxiliaram com apoio de todas as formas, né, e foi muito lindo, acho que é uma história que ensina, ensinou para mim, ensinou para muita gente, quanto respeita, diversidade, o acolhimento, enfim, são necessários para a formação de jovens, né, e a formação passa muito além de ensinar literatura, língua portuguesa, e como é que a gente constrói uma sociedade inteira, plural, diversa, respeitosa, então foi lindíssimo. Eu estava aqui pensando, Dani, que são dois olhinhos, né, é também o debate sobre como a questão de gênero, dentro do que nós somos, né, feministas, que são marxistas, mas como mesmo atravessadores comuns, como também existem miradas, olhares distintos para a mesma vida do país, né, porque eu pensei nisso, né, vai ser a minha dupla e vai ser uma dupla que pensa o Brasil desde o mesmo lugar que eu, marxista, de uma outra vivência completamente distinta da minha. portanto, há muito menos vulnerabilidade do que tu, né, e de diferentes, porque o estado do Rio Grande do Sul onde eu vivo, o estado do Rio de Janeiro, ainda tem dinâmicas políticas muito diferentes. O Bolsonaro, talvez as militares, pensam do espaço político que elas ocupam no Rio, hoje, o Rio, né, o lugar que eu te organizo, que eu vivo, tem a maior os homens e mulheres negros ocupados pelas meninas. Isso, tá falhando um pouquinho, você consegue repetir o final da tua colocação? Não, eu dizia justamente como o teu olhar é também o olhar de quem vive no laboratório, que é amplamente ocupado, né, então, que é o laboratório, que é quem produz Jair Bolsonaro para o Brasil, né, na verdade, não o Rio, né, mas os territórios ocupados pelas milícias do Rio, né? Não, com certeza, o Rio, você sabe que eu estou fazendo agora, estou trabalhando para um projeto de ficção que trata justamente sobre a história do crime organizado e tem curiosidades, né, quer dizer, como é que essa relação entre, é um projeto que fala sobre mulheres, digamos, polêmicas, aí, dentro da estrutura do crime organizado, mas a gente percebe o seguinte, estudando para levar esse projeto a frente, que o crime organizado, ele nasce onde a gente já sabe que é a ausência total do Estado, mas também ligado a um projeto de enfrentamento à pobreza dentro das corporações policiais, então, a polícia, mais cedo ou mais tarde, geraria um braço excedente um corpo estranho a ela ligado que é a milícia e que, para combater, e aí, o curioso é pensar que, num primeiro momento, é óbvio que combater o crime organizado é importante, mas pensando que isso não veio acompanhado de política pública de inclusão e de minoração das questões que levam ou que são, muitas vezes, também o nascedor ali do problema do crime, e a polícia sempre foi omissa também, sempre foi a única resposta que o Estado deu que era violência, então, isso levou também à criação dos grupos parabilitares que está diretamente ligado ao mesmo problema que é a ocupação por aquilo que se chama com muitas questões e muitos debates de poder paralelo entre todas as aspas de porções do território carioca, pluminense, então é sempre a resposta autoritária de um Estado que não entrega a política pública de superação das desigualdades que são um dos condicionantes para o nascimento da violência do Estado de sutiamento e que reforça, inclusive, no fundo, no limite, a perseguição a corpos negros, pobres, marginalizados, de trabalhadores e trabalhadoras e colegadas. E aqui eu faço uma ideia importante, esse aparato de repressão e essas tecnologias de repressão que foram gestadas, que, na verdade, são a expressão da milícia, a forma como a milícia se expressa, foram gestadas também nos forões da ditadura por esses grupos de policiais que tinham uma atuação relativamente independente, sem qualquer observação de corrigedoria policial, para perseguir comunistas, mas não só comunistas, militantes comunistas, para perseguir todo pobre ou toda pessoa pobre que fosse liderança de comunidade. Então, o que liga essa história toda que eu acho interessante? Criste, porém, que suscita muitas reflexões, é o Estado fascista querendo reprimir qualquer tentativa de voz que se colocasse ou contra um Estado autoritário ou simplesmente por uma perspectiva de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Dani, estou muito feliz que a gente vai trabalhar juntas, estou muito animada. Aquela que usa o projeto da TV Grabois para promover o encontro que queria conseguir, muito animada, felicíssima que a TV Grabois vai contar contigo. Quero agradecer pela tua participação aqui. Quinta-feira a gente grava, tá, Dani, naquele horário? Gravação, tá ok. O pessoal já está preocupado que acha que eu vou encerrar sem dar os patrocinadores, fiquem tranquilos, gente, eu fiz a faculdade inteira de jornalismo só para esse momento, Dani. Um beijo grande, fica bem, até quinta. Um beijão, meu amor. Beijão, fica bem. Eu quero pedir para vocês, gente, primeiro, para todo mundo que está assistindo o finalzinho dessa live para apertar o compartilhar no seu face ou no seu no seu no seu para o WhatsApp, falar para as pessoas no ar. A gente precisa de vocês para que o algoritmo nos impõe, né, o algoritmo impõe limites que a gente oferecia, né, e para aquilo que nos ajuda em compartilhar, falem com os amigos, mandem na lista do WhatsApp, participam, tem aí o vídeo do Elias, tem tem Olívia, quinta fase, a segunda coisa, a Fundação utiliza um conjunto de cursos, e a gente vai ter um novo curso, um curso sobre a comunidade, vai ser 27 e 28 de maio, e as inscrições já estão abertas, vocês podem chegar ali no perfil do Instagram da Fundação Maurício Grabois, chama Fundação Grabois, que está passando, né, nessa, podem passar ali e acessar esse curso, são três noites, o professor Silvio Costa vai dar as três aulas, 19, 21 horas, né, uma promoção da Fundação Maurício Grabois e da Escola Castro Alves, segue o canal no YouTube, já sabe, inscreva-se no canal, aperta aquele sininho ali para receber, mas também vocês já sabem, segunda, sexta, ao mesmo tempo, que a gente conversou hoje por aqui. e eu quero agradecer a todos os acompanhadores, agradecer o presidente da Fundação participou da vida inteira, mas o Renato não permite, né, a precisão do canal se estabelece, e esse novo canal é a forma que nós temos, né, quanto Fundação que representa e que faz o esforço teórico das ideias de ocupar esse espaço na rede, de buscar falar com mais pessoas, então, vocês que são militantes, ou do PCdoB, ou do nosso campo político, também se engajem na divulgação da nova TV Grabois, nos ajudem a chegar a mais pessoas. Para aqueles que têm filhos ou que são mais jovens, porque o pessoal não está no TikTok, sigam a gente também no TikTok, é um esforço nosso para a produção de pequenos conteúdos, né, conteúdos que podem chegar a mais pessoas, fazendo assim como que elas venham aqui para a TV acompanhar o nosso conteúdo. Um beijo grande, quem perdeu o início, ela vai estar salva, fiquem tranquilos, vai estar salva live, nos acompanhem na nova TV Grabois. Um beijo, boa noite, obrigada para todos que ficaram aqui conosco. e aí, Obrigado.